A GENDA DO PRAZIR É idosa, mas o seu rosto é tão calmo. As dificuldades não a pouparam, mas parece ser superior a todas as preocupações e a todos os aborrecimentos que são o quinhão das mulheres. Assim falava uma pessoa que se impacientava facilmente. Perguntou a velha senhora o segredo da sua felicidade. Com um sorriso luminoso, esta última respondeu-lhe, — Quero amiga, tenho a minha agenda do prazer. — O quê? — A minha agenda do prazer. — Há já muito tempo que aprendi isto. — Nenhum dia é assim tão triste que não tem algum raio de luz. E comecei a escrever todas as pequenas coisas boas que me aconteciam. Desde que saí da escola, mantive fielmente todos os anos na minha agenda em dia. Contei muitos detalhes insignificantes. Um vestido novo, uma conversa com uma amiga, uma atenção do meu marido, uma flor, um livro, um passeio de carro, um pôr do sol, a lua cheia, um bom almoço. Tudo isso está na minha agenda. E quando me sinto um pouco triste ou com um moral em baixa, releio algumas páginas para me rememorar que mulher feliz eu sou. Mostro-lhe-a, se isso lhe interessa. A mulher descontente e entediada pegou na agenda que lhe estendia a amiga e virou lentamente as páginas. Num dia, liamos isto. Recebi uma carta amorosa de minha mãe. Vi um lindo lírio. Brinquei com uma criança na rua. Tomei chuva. Encontrei a joia que pensava ter perdido. Encontrei uma jovem alegre e bonita. O meu marido trouxe-me rosas hoje à noite. Ouvi uma música que me encheu de alegria. Fragmentos de leituras feitas durante o dia também figuravam na agenda, de tal maneira que esta última era uma mina de verdade e de beleza. Descobri um prazer todos os dias para anotar? Perguntou a amiga, ansiosa. Sim, todos os dias. Queria que a minha teoria se tornasse uma realidade. Foi-lhe respondido com uma voz grave. A outra continuou a virar as páginas e chegou a uma que continha estas palavras. Morreu segurando a minha mão na dele e o meu nome nos seus lábios. Até a morte contém a sua parte de positivo. Até os nossos desassossegos são mensageiros e professores. Mas para isso é necessário saber descodificar as suas mensagens. Será que você também tem uma agenda do prazer? Mesmo que não tenha fisicamente uma, todas as noites, antes de adormecer, pense em todos aqueles prazeres da vida e faça um álbum mental de felicidade. Agora, um versículo da Bíblia Sagrada para a meditação. Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Salmos 143, versículo 8